Fala galera, que tá falando aqui é Diego Martins, tá? Estou fazendo mais esse vídeo pra vocês aqui da escola da Marinha, tá? Aqui no Lins de Vasconcel, Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo uma reforma de fachada, esse aqui é o vídeo parte 2. E estou mostrando agora, dá uma passada aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como é que está ficando, tá? Esse trecho aqui da fachada, tá? Nós estamos fazendo um tratamento empenhabilizante de todos esses rufos aqui. Fora, fora. Tá tendo muito vazamento aqui embaixo. Nós estamos fazendo recuperação da fachada. Vocês podem ver, tá vendo? Isso aqui conforme você vai mexendo, vai abrindo, vai raspando. Vai cada vez mais abrindo, ou seja, é um revestimento externo já antigo, né? Sem mexer, já na época se utilizava muito saibro e por aí vai. E com o passar do tempo não ter manutenção, ele aos poucos vai caindo, né? Vai perdendo a sua resistência e vai caindo. Então a gente começou a raspar todas as partes soltas, fazendo testes de percussão. E um buraquinho desse tamanho se tornando esse buraco todo aqui, né? E pelo que eu estou vendo, vai abrir alguns pontos ainda mais, tá? Então nós já aplicamos algumas recuperações. Já começamos a pintar algumas janelas, tá? Lá na frente também tem muito problema de recuperação para fazer ainda. E o trabalho de empenho e mobilização também já começou um pouco aqui embaixo, entendeu? Para poder estancar vazamento. Desse lado de cá, o pessoal está ali já também. Já começou a pintar a janela. E lá na frente, o pessoal não chegou ainda não, tá? Esse trabalho de fachada, geralmente, ele é muito perigoso em função... Você está sempre trabalhando em altura, em função de você ter... Por exemplo, nesse caso aqui a gente colocou algumas balanças plásticas aqui, ó. Balanças plásticas, por evitar sujeira acumulada, né? Evitar tinta desnecessária no telhado, que depois fica tudo branco, fica tudo sujo. Então, quando você aplica uma camara desse plástico aqui para você trabalhar na superfície, então fica uma superfície escorregadinha. Então nós aplicamos uns pranchões, esses aqui, de fora a fora. Agora eles estão aqui meio no cantinho, porque o pessoal for almoçar. Mas você aplica o pranchão de fora a fora, para poder o pessoal caminhar, né? A maior segurança possível, são pranchões de 2 centímetros de espessura, né? E inicialmente nós tínhamos bolado um esquema de montar uns andames, né? Nesse sentido aqui, na vertical, com os pranchões direto para lá, entendeu? Só que ia dar um trabalho de montagem e desmontagem a todo momento, que a gente não seria interessante para o bom andamento da obra, né? Então nós decidimos trabalhar com eles aqui em cima, tá? Lá em cima, não está aparecendo aqui, já tiraram. Mas rola uma corda, de fora a fora aqui, tá? Uma corda de segurança, onde eles atracam o cinto e conseguem transitar de uma lateral a outra, podendo trabalhar em tudo, transitar em todo o percurso que eles estão, de onde eles têm que trabalhar, entendeu? Tá? Então é isso, tá? Então o trabalho está andando, está tendo um bom andamento. Tivemos alguns problemas de chuva e falta d'água da CEDA aí na região, então acabou ficando bom andamento, mas nada que a gente não possa reverter, tá? Então é isso, tá? É mais um trabalho em andamento no Hospital da Marinha, tá? Espero que tenham gostado do nosso trabalho aí, e mais pra frente eu continuo mostrando pra vocês o andamento físico do trabalho, o vídeo parte 3, tá bom? Então espero que tenham gostado aí, fique com Deus, tamo junto, valeu! Tchau!